E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em tempos de insatisfação e pessimismo não é insignificante o temor que manifestações e greves, mesmo que ilegais, tumultuem os dias de jogos da Copa do Mundo. Hoje o Jornal da Gazeta recebe o desembargador Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e ex-corregedor-geral de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigada por sua presença, doutor Nalini. Bom, doutor Nalini, nós vimos aí uma retrospectiva das manifestações, inclusive dizendo que as manifestações não vão parar de jeito nenhum. E é essa a impressão que fica. É legal, é legítimo que manifestações, greves nos dias da Copa perturbem a celebração do esporte e da alegria popular? Maria Lídia, eu acho que o povo descobriu uma forma de demonstrar sua irresignação com uma série de coisas erradas, né? Nós estamos vivendo uma democracia e a democracia tem de conviver com todas essas manifestações. É óbvio que participar, pedir um Brasil melhor, uma república mais consequente, mais responsabilidade, menos partidos políticos, isso é legítimo. Agora, é uma pena que a violência afaste aqueles que teriam um discurso. E aí fica um vandalismo que é facilmente dominado pelas forças da polícia, porque mesmo na democracia o monopólio da força é só da polícia. Agora, como é que o senhor entende o significado desse clamor das ruas por direitos, mas mesmo que seja na marra? É, eu acho que nós estamos vivendo, assim, um excesso de liberalismo, porque nós viemos de um período de autoritarismo, era um período muito ruim, né, Maria Lídia? Nós sabemos disso. Agora, os jovens que se inebriaram desse excesso de reivindicação já acordaram com uma república onde só há direitos. Você vê que hoje tudo é direito fundamental, não há obrigações, não há responsabilidade, não há luta, não há sacrifício, isso é perigoso, não é? Nós precisamos ensinar a juventude que o trabalho é necessário, o sacrifício é necessário, o êxito virá depois da luta, da conquista, mas não assim tudo tem de cair do céu. É, e a questão, o senhor está falando dos valores e das regras. Nós vimos greves recentes em São Paulo, a dos metroviários e dos ônibus, mesmo com o tribunal tendo definido que a greve era ilegal, abusiva, as lideranças sindicais do metrô optaram por continuar a greve. Aí, a minha indagação, nós não estamos falando de bandidos, nós estamos falando de lideranças, de entidade representativa da sociedade, tão importante como é um sindicato. Como entender isso, a afronta ao judiciário? Bem, o judiciário faz parte do Estado, a administração pública. Então, como tudo está sendo questionado, não existe um nicho do poder público que mereça aquele respeito antigo, das velhas gerações. Ou seja, a justiça também faz parte do poder público, não é? Mas a justiça, nesse caso, ela executou a multa. Normalmente, ela não executa. Então, no momento em que ela cobrar efetivamente do sindicato, o custo simbólico da paralisação, porque o custo é infinitamente maior, mas aí as pessoas vão pensar melhor. Nós precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos. Doutor Naline, hoje houve um incidente no Supremo Tribunal Federal. O Jornal da Gazeta noticiou quando o advogado do ex-deputado José Genuíno, que está preso, cobrou, fez uma cobrança ao presidente do Supremo, houve lá uma explicação para ele, ele insistiu, entretanto, depois dessa explicação, a decisão do presidente Joaquim Barbosa, do Supremo, foi de pedir a retirada do advogado. Houve ali comentários, etc. Entretanto, uma reação formal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que afirmou que sequer ditadura chegou tão longe e cobrou do Supremo uma explicação à advocacia brasileira. Cabe uma explicação aí? A explicação, Maria Lídia, deve estar no Código de Processo. Quem preside a audiência é o juiz. O tribunal é um espaço público. E nós vemos que, hoje, o que falta a todos nós das carreiras jurídicas é um pouco de polidez, de cordialidade, de boa educação de berço. Tanto que a corrigidoria, nesta gestão, está fazendo um movimento de justiça cordial. Então, é lógico que o pedido de explicação cabe até judicialmente, cabe uma interpelação. Mas a resposta também pode ser essa. Quem preside a audiência e tem responsabilidade sobre o andamento de uma audiência, que é uma coisa pública, é o tribunal. O juiz é o presidente da audiência. O senhor escreveu um artigo, Excessos que Dóem. Eu vi vários dos seus artigos no seu site. E aí o senhor destacou a atuação do Ministério Público, da própria imprensa, fazendo aí uma reflexão sobre excessos. O senhor inclui, nesses excessos, embora não os tivesse citado, ações de magistrados ou do próprio ministro Joaquim Barbosa, lá no Supremo Tribunal, naquele julgamento do Mensalão, onde, embora muito elogiado, ele também tenha sido muito criticado? Bem, eu, quando falei no excessos que dóem, na verdade, eu deveria ter dito excessos que machucam. Eu estava pensando num excesso de protagonismo de quem lança o nome de alguém, aquelas acusações ainda infundadas, e depois não analisa nada, não oferece denúncia, deixa a coisa morrer por si, mas a reputação nunca mais é refeita. Agora, excessos em todo lugar, eu não posso deixar de fazer o mea culpa, nós todos somos frutos da mesma formação jurídica. E o nosso excesso de tecnicismo, nós somos excelentes teóricos, mas nós vamos correndo o risco de perder o humanismo, de perder um relacionamento amistoso, não é? E com respeito, com carinho, com ternura, boa educação, nós chegamos mais facilmente a uma justiça eficiente. Agora, encerrando, eu peço um palpite judicioso, quem vai ganhar amanhã, doutor Naline, o Brasil ou a Croácia? Qual é o seu palpite? A sensação de que amanhã nós podemos começar bem, então a Croácia vai triste, não é? Mas eu não me arriscaria nos próximos jogos, não era ali. Então, nós vamos torcer, nós somos brasileiros, e seria muito bom que o Brasil entrasse num clima de festa que não se vê tão importante. Nós, nas outras copas que não eram aqui, nós vibrávamos todos animados, e agora há um clima de tristeza, isso incomoda, não é? Muito, muito. Tomara que esse clima se instale. Tomara. Uma boa noite, doutor Naline, muito obrigada. Eu que agradeço, Maria Lídia. Gabriel. Obrigado.